Música Estamos de volta amigo da TV Mais para as emoções do segundo tempo de até aqui um para o Jardim Irene um também para o Tradição de Ouro Jardim Irene saiu na frente com o gol do Gersinho e o Tradição de Ouro empatou com o Charles O Charles que empatou no finalzinho do primeiro tempo e depois foi expulso, autoriza Heraldo de Holanda Vamos para os últimos 40 minutos dessa decisão aqui da Copa Santo André Segundo jogo das quartas de final, o Jardim Irene e o Tradição de Ouro buscando a vaga para a semifinal O Tradição de Ouro com um jogador a menos vai ter que atuar durante os 40 minutos com 10 jogadores E agora o Heraldo pega uma falta ali no ataque em cima do Pinguim Uma falta perigosa para a equipe do Tradição de Ouro Pegou ali a carga em cima do Pinguim Uma falta perigosa São vários cartões amarelos No Jardim Irene só tem o Gói, né? Que está em campo número 5 e recebeu o cartão E fora do campo, Nenê por reclamação Olha a chance que tem o Tradição de Ouro Um a um vai levando a decisão para os pênaltis Quem vencer avança Na cobrança está ali Camisa número 7, o Lobinho Foi autorizado Lobinho partiu, não foi Vem o chute para fora O chute do Júlio César Passa muito perto do gol Ducado Cobrança bonita do Júlio César Quase o segundo gol do Tradição de Ouro Nesse início de segundo tempo As duas equipes que não mexeram no intervalo Fato até inédito, né? Pelo menos das partidas que nós fizemos aqui É a primeira vez que isso não acontece Geralmente temos pelo menos uma alteração de cada lado A chegada pelo lado direito não deu para o Gersinho A bola foi embora É arremesso lateral Para o Tradição de Ouro Vamos ver como vai se comportar O time do Tradição de Ouro Que está num 4-4-1 É só o Pinguim ali na frente Quatro homens no meio campo E os quatro defensores Fábio Reis Tome chutão para frente Tira a zaga do Jardim Irene Vai lá para o lado direito Vai escurecendo Os refletores acesos Aqui do Esporte Clube Nacional Não que ajude tanto assim, né? Porque os refletores aqui do Esporte Clube Nacional Não são tão fortes assim Aí chegando pela direita O time do Jardim Irene Foi para o chão o jogador de Jardim Irene Mandou seguir o Heraldo Tira a zaga O Pinguim tenta ganhar na velocidade E aí joga a sério Sem brincadeira ali atrás O Alain É arremesso lateral Para o Tradição de Ouro Quem vai para a movimentação É o Xixa Camisa número 2 Pede atrás o Júlio César Lobinho Para o Xixa Domina Toca com o Rogério Júlio César Recomeça o jogo Augusto Mais uma vez o Xixa Bate na bola Camisa número 8 O Igor é arremesso lateral Para o Tradição de Ouro Aguardando a bola O Xixa vai para a movimentação Lateral direito Joga ali na frente Na direção do Pinguim Chutou para frente o Gi Sobra de novo com ele Erra o passe o Gi Júlio César É habilidoso Aí o Gi chegou Tomou E para o árbitro Heraldo Foi falta A falta do Gi Em cima do Júlio César Para desespero Do banco do Jardim Irene Muita reclamação Não gostaram Dessa falta Os jogadores reservas Do Jardim Irene Tem falta A equipe do Tradição de Ouro Vai o Lobinho Para a cobrança Vem bola para dentro Da área do Cado Foi autorizado Lobinho Pé esquerdo Levantamento Para a segunda trave Parou a zaga Do Jardim Irene Mas o impedimento Foi marcado Impedimento marcado E tenta puxar O contra-ataque Rodrigo Gersinho Na tabela Com o Bruno Corre atrás dela O Gersinho Chega a marcação Do Tradição de Ouro Para afastar A inversão do jogo Pelo lado direito Domino Domino Chicha Augusto Para o Fábio Reis Capitão Da equipe Do Tradição de Ouro Rogério Lá para o lado esquerdo Do domino Caio Lançamento Na direção Do Pinguim Isso é o Fábio Reis Júlio César Chicha Esperou A bola chegar Quem não esperou Foi a zaga Do Jardim Irene Batendo para fora O G Arremesso lateral Para o Tradição de Ouro Já recebe O Júlio César Toque por elevação Ali Para o Chicha Procura espaço Time do Tradição de Ouro Rogério Recomeça todo o jogo Com o goleiro Jaca De pé direito Despacha Para o campo de ataque Aí o Pinguim está impedido Não vai nem na bola E o recuo Do Alain Para o goleiro Cado Que sai jogando errado Recuperação do Tradição de Ouro Chicha E o lance foi paralisado O Heraldo ia dar a vantagem O time do Tradição de Ouro Não estava levando tanta vantagem assim E aí Parou Marcou a falta em cima do Fábio Reis Daqui a pouquinho Teremos alteração no Jardim Nene Vai sair o Gói Gói Camisa número 5 Que tem cartão amarelo Deixa o campo Para a entrada do camisa Número 21 Lúcio Flávio Camisa 21 Lúcio Flávio Que não é aquele Obviamente Lobinho Levantamento Tira a zaga Estão Confirmando Lúcio Flávio Camisa 21 Lúcio Flávio Lúcio Flávio na equipe Na esquerda Para levar a decisão Para o Pênaltis Já que tem aí um jogador a menos Então a gente percebe Claramente que o Jaca Não tem Muita pressa Assim Vem a quebrada de bola Para o campo de ataque Não deu para o Pinguim A bola chega Nas mãos do Cado Gi Recomeça o jogo Alan mais uma vez O Gi Recebe o camisa número 8 O Igor Vai conduzindo a jogada pelo meio Fez o passe Na frente Chega a marcação Do tradição de ouro O passe saiu errado Gi fica com ela Aí ele é obrigado A recuar o jogo Para o Cado Toque pelo lado direito Esse é o Rodrigo Aí a tabela feita Errada Pode dar para o Júlio César Fez a finta Adiantou demais essa bola Conseguiu evitar a saída Vai para a jogada individual Rola atrás Lobinho Tentou o toque por elevação Melhor para a zaga Do Jardim Irénia Aí o Felipe Fez o passe Do lado Bruno Dominou Tentou a enfiada de bola Sobrou para o Bruno Condição é legal Fez a finta Cruzou errado Cruzou errado Bruno Bruno que fez a finta E se ele cai O árbitro poderia De repente Dar o pênalti Vamos ter alteração Daqui a pouquinho No tradição de ouro Vai sair o pinguim E vai entrar o Daniel 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 ou Danielzinho 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 Camisa número 11 Danielzinho Preparado para entrar no jogo Aí o Jaca Faz o lançamento Ela sobra com o Fábio Reis Tenta fazer a finta Procura o espaço Fábio Reis Foi para o chão Falta em cima Do Fábio Reis E foi falta Falta em cima do Fábio Reis A pressão dos jogadores Do Jardim Irene A verdade é que o Jardim Irene Está dando mole Está com um jogador a mais Cometendo faltas E é tudo que o Tradição de ouro quer Essas bolas paradas Porque aí não tem essa De jogador a mais Ou jogador a menos Agora sim Vamos ter alteração Vai deixar o gramado Pinguim para a entrada Do 11 Danielzinho Vamos acompanhar Essa falta Da equipe De vermelho Do Tradição de ouro A alteração Está sendo processada O Danielzinho Vai para o jogo No lugar do Pinguim Que correu muito Correu demais O Pinguim Vamos acompanhar Essa cobrança de falta Vem o levantamento Direto nas mãos do Cado Faz a defesa O goleirão Cado Goleiro firme Bom goleiro E agora Queria a reposição Rápida O Cado Tinha jogador Do Tradição de ouro ali Então O Heraldo Deu a falta Em cima do Cado TV mais ABC A TV mais perto De você Auto Shopping Global Um mundo de carros Para você A bateria do Tradição de ouro Fazendo barulho Aqui no Esporte Clube Nacional Xixa Domina Contra o Gersinho Foi para o chão Gersinho Foi nada Não foi nada Em cima do Gersinho Aí a enfiada de bola Para o Danielzinho É a primeira dele no jogo Cruzamento Era para o Lobinho Muito forte Bola vai embora E arremia esse lateral Para o Jardim Irene E segue no chão O Gersinho Por isso o jogo É paralisado Porque o Gersinho Está no chão Para ser atendido Camisa número 11 Autor do gol Do Jardim Irene O Jardim Irene fez 1x0 Com o Gersinho E o Tradição de ouro Empatou Com o camisa Número 17 O Charles Que depois Foi expulso Ele já tinha cartão amarelo Acabou tomando Um segundo amarelo Numa cobrança de falta Em que ele ficou ali Perto da bola O que prejudicou demais Aí a sua equipe O Tradição de ouro Tem que jogar o segundo tempo Inteiro Com o jogador a menos Jogo reiniciado Está tudo legal Com o Gersinho Olha o Gersinho Está também na cara dele Arremesso lateral Cobrado O Gersinho Está aguardando Aqui para Voltar ao gramado Tenta chegar o time do Jardim Irene O Gersinho entrou Sem Ter autorizado O Heraldo O Gersinho Entrou pedindo a bola A bola ainda Pelo lado esquerdo Olha chegando o Tradição de ouro Pelo lado esquerdo Na área Pede o cruzamento Ali o Lobinho Danielzinho Vai para o chão O jogador do Tradição de ouro Mais uma falta Mais uma falta O Tradição está com o jogador a menos Está jogando melhor O time está jogando melhor Do que o Jardim Irene E agora O Gersinho vai tomar o cartão amarelo Porque entrou Sem ter autorizado Então está amarelado O Gersinho Camisa número 11 Tem falta A equipe do Tradição de ouro É a bola parada A bola que o Tradição de ouro quer Na área Está o Danielzinho Vai todo mundo para dentro da área Levantamento Cadu Faz a defesa O Cadu manda para fora É escanteio Escanteio para a equipe Do Tradição de ouro Levantamento para a área Tira a zaga Muita discussão no banco de reservas Do Jardim Irene Desce aqui o time do Jardim Irene E aí a falta Foi falta ali em cima do Gersinho O árbitro não deu O jogo fica quente O jogo fica quente Principalmente No banco de reservas Uma discussão danada do lado de fora Jogo quente Isso é futebol amador Isso é futebol de várzea Na verdade é que a decisão Vai ficando para os pênaltis Que a pouquinho Eu vou falar Nego O Nego não quer falar O Nego está Ali Preocupado com o jogo A gente entende Claro Os ânimos aflorados E o time está com o jogador a menos A gente sabe que não é fácil não Muitas paralisações E o tradição de ouro Está na dele Está enrolando o jogo Está com o jogador a menos O tempo vai passando Ele vai levando para a decisão Por pênaltis Que por enquanto é uma vantagem E está até melhor No segundo tempo Já teve aí Várias chances de bolas Bolas paradas Levantamentos para dentro da área Olha aí O jogo segue paralisado E isso é bom Para o time vermelho Do tradição de ouro Agora sim vem a cobrança de falta Levantamento Na direção do Danielzinho Subiu a zaga do Jardim Irene Tenta aproveitar o ataque Do tradição de ouro Perde a bola Olha o contra-ataque Igor Para o Gersinho Ele tem muita velocidade Tenta fazer a finta Aí não foi nada Aí perdeu a bola Na moral Caio pede pelo lado esquerdo A bola vai para ele De primeira recomeça o jogo Esse é o Zina Zina no meio Pegaram ali no meio O jogador do tradição de ouro Mas já cobrou rapidinho Rogério Para o Xixa Acelera o jogo Pelo lado direito Tem dois jogadores ali Na marcação O Xixa vai levando Toque do Lúcio Flávio Continua no ataque Tradição de ouro Vai para o arremesso lateral Ali o Xixa Chutão para o alto Sem brincadeira Essa bola saiu É arremesso lateral Para o tradição de ouro TV mais ABC A TV mais perto De você Clique Mac Tudo que seu carro precisa Em um clique Aí o arremesso lateral Cobrado Não está valendo Nada disso aí Porque tem muita gente No banco de reservas Do Jardim Irene E o Maradona Está dando um talento aqui Para acalmar a rapaziada Por isso que o jogo Estava paralisado Agora sim O jogo reiniciado A organização Tendo trabalho Tendo muito trabalho O Luizinho Que não conhece Quase ninguém Está aqui também Tendo trabalho Brincadeira Que o Luizinho Conhece todo mundo Tenta chegar A tradição De ouro Impedimento marcado Segue um a um Jardim Irene Tradição de ouro Estamos indo Para a decisão Por pênaltis Lembrando que a final Da Copa Santo André Será no dia 27 de maio No Bruno José Daniel Com transmissão Ao vivo Da TV Mais Afasta o Rogério Bola sobra com Alain Toca do lado esquerdo Gi Lançamento Para o comando de ataque Melhora Para o Augusto Que erra o passo E deu certo ainda Para o Augusto Que dividiu A bola foi embora É arremesso lateral Para o Jardim Irene Jardim Irene Jogando com o uniforme preto Contra Tradição de ouro Que atua de vermelho Vai entrar o Deus Ele é o Aydan Aydan Vai entrar daqui a pouquinho O Aydan Aydan Que obviamente Não é o ex-prefeito não Não é o ex-prefeito Ele está bem mais em forma Vai sair o camisa número 9 Camisa número 9 Jé Que não foi bem Vamos falar a verdade O Jé Pouco fez Vai deixar o gramado Jé Para entrar no número 16 Aydan É a segunda alteração do Jardim Irene Toda segunda-feira Às oito horas da noite Futebol Mais debate Apresentação de Letícia Comentários de Carlos Carreiras Jorge Nicola Guga Mendonça E nesta segunda Tudo sobre o primeiro jogo da final Entre Corinthians e Ponte Preta E também Que aconteceu na partida entre Santo André e Ituano Na final da Copa do Interior Empate 1x1 O título ficou com o Ituano Mas o Santo André Teve chance David Batista Um garoto das categorias de base Do Ramalhão Que foi Negociado com o São Paulo Por empréstimo São os assuntos aí Do futebol Mais debate Segunda-feira Às oito horas da noite Na tela da TV Mais Esse é o Bruno Dominou Pode arriscar pro gol Foi travado Camisa número sete Do Jardim Irene Bruno Se segura Como pode O Tradição de Ouro Danielzinho Tenta apertar A saída de bola Consegue a recuperação Lobinho Faz a jogada Pelo lado direito Aí perde a posse de bola Igor Na verdade É o Lúcio Flávio Esse é o camisa Número sete Bruno Perdeu Perdeu pro Fábio Reis Tenta chamar a falta Inteligente Malandro Macaco velho O Fábio Reis Chamou a falta Falta em cima Do camisa número oito O Luizinho Está ao meu lado Apreensivo Acompanhando o jogo Levantamento Cadu faz a defesa E segundo tempo Maradona Porra Você O Luizinho tá ali Mas tudo bem O Luizinho Uma boa tarde pra você Segundo tempo Tumultuado Aquele jogo Pegado Gostoso da Varsa Viu gente É isso aí Que o esporte Continue assim Na vaga Pouca pressão Você é louco Aqui tá parecendo Uma panela de pressão Tanto pra quem tá jogando Pra torcer Tá sobrando até Pro narrador aqui Até o narrador Que tá tendo que se esquivar Aqui Das Xingações Mas graças a Deus Tá tudo bem aqui E Que vença o melhor Tá aí O Maradona O Maradona Tá com tudo Maradona tá demais Olha o Jardim Irene chegando O chute de longe Fica na marcação E o Heraldo Para o jogo Marca falta Pro sistema defensivo Do Tradição de Ouro Segue um a um Por enquanto Vai tendo pênaltis Por enquanto Vamos para os pênaltis Time do Jardim Irene Que já passou Por essa situação O Cado Brilhou Na decisão Por pênaltis Foi muito É pegador De pênaltis O Cado Não é tão alto Assim Mas pega pênaltis Jaca de pé direito Joga pra dentro Da área A bola pinga Não dá pro ataque Do Tradição de Ouro O Lobinho Correu atrás Não conseguiu dominar O Cado Fica com ela Fez o lançamento Mas pegou mal Na bola do Cado Arremessou lateral Xixa no arremesso Júlio César Com o Lobinho Domina Toca na frente Danielzinho Girou E o árbitro Pega a falta Do Danielzinho Em cima do zagueiro Ou deu impedimento Deu impedimento Deu impedimento Do Danielzinho Rodrigo Rodrigo Recebe o lateral direito Toca no meio Lúcio Flávio Bola aqui na esquerda Com o Gi O Gi Que deve ser Irmão gêmeo Do Nenê Porque o que parece É uma enormidade Bruno Na jogada individual Perdeu Toca pro Lobinho Faz a finta Vai pro chão Foi falta Foi falta em cima do Lobinho Na chegada do Alain Luizinho Vamos indo para os pênaltis hein Luizinho Pelo vício sim Mas que vence o melhor Que vence o melhor hoje Consegui colocar o Luizinho Na resenha Não é fácil não Não teve como escapar O Luizinho Luizinho que é um dos Um dos organizadores Aqui Da Copa Santo André Que tá sendo Um grande sucesso Lançamento pro comando de ataque Pro Lobinho Chega a marcação Do Jardim Irene Batendo pra fora É arremesso lateral Pro Tradição de Ouro Daqui a pouquinho Mais uma alteração no jogo Mais uma do Tradição de Ouro Pelo jeito é o Lobinho O Lobinho Camisa número 7 Foi muito bem no primeiro tempo Depois cansou Até porque o time Tá com um jogador a menos Lobinho vai deixando O gramado Para a entrada Do camisa número 18 Saiu o 7 Paulo e do Aydan Paulo Paulo vem pro jogo Paulo vem pro jogo Camisa 18 No lugar Do Lobinho Vai na correria o Aydan Contra o Xixa Então entrou o Dudu Dudu que estudou comigo No Antunes Estudou comigo no Antunes O Dudu Paulo Eduardo Mais conhecido como o Dudu Vai chegando o time Do Jardim Irene Tem reclamação De um toque de mão Chute pro gol Do Igor Fica na marcação Do Fábio Reis Danielzinho briga Felipe Que sumiu no segundo tempo Felipe Camisa número 10 Deu uma sumida Estamos só confirmando O Dudu Entrou No lugar Do Lobinho E agora Entra o número 15 O Nenê No lugar do Bruno Foi o Bruno que foi embora? Foi Bruno número 7 Foi embora Alteração na equipe Do Jardim Irene Nenê que já tem Cartão amarelo Lembrando Naquela primeira discussão Do jogo Aqui no banco de reservas Do Jardim Irene O Nenê recebeu o amarelo Vamos acompanhar Esse escanteio Do Jardim Irene Que vem pra cima Quer resolver a parada O tempo normal Tem um jogador a mais Levantamento Saiu do gol Em falso Ali o Jaca Bola passou por todo mundo Pra sorte dele Tentou aproveitar Do outro lado O time do Jardim Irene A sobra vem Igor bateu pro gol Jaca Desvia o goleiro Do tradição de ouro Manda pra linha de fundo É escanteio Uma pancada de fora da área Do Igor A defesa do Jaca Repressão do Jardim Irene A bola subiu Tira de cabeça Fábio Reis Não foi boa a cobrança Agora do escanteio Ali do Jardim Irene Do Gersinho Esse é o Felipe Faz a jogada individual Coloca na frente Recebe de volta Aí o Felipe Pega na marcação Do tradição de ouro Pode pintar um contra-ataque Júlio César Conduz a jogada aqui Pelo lado direito Já no campo de ataque Toque por elevação Pro Danielzinho Domina Faz a finta Bom o toque Pro Fábio Reis Cabe o tiro Fábio Reis Dominou Procura o espaço Tá tudo fechado Fez o toque de calcanhar Subiu A bandeira Impedimento marcado Impedimento marcado Do ataque Do tradição de ouro O toque bonito Ali do Fábio Reis TV mais ABC A TV mais perto De você Quer construir Ou reformar Madeireira São Caetano Jogo paralisado A gente percebe Claramente Que os refletores Não ajudam Tanto assim Aqui no Esporte Clube Nacional Então fica mais escuro Com o recurso Da TV Dá uma ajudada Pra quem Tá assistindo O jogo Mas pros jogadores E para a arbitragem Não é tão fácil Assim Tem um jogador Do Unidos Que o Tasso Conhece O Toninho Que nessa escuridão Não consegue jogar Tempo vai passando Um empate Prevalece Um empate No primeiro jogo Em 2x2 Agora empate No segundo jogo Em 1x1 Tinha mais uma bola Em campo Maradona Que faz de tudo Aqui né Mesário É comentarista Vira repórter Apaziguador De brigas O Maradona Faz de tudo É impressionante Maradona Que vai ficar famoso Vai ficar famoso Viu Maradona Se Deus quiser 2020 Tô chegando É Grande Maradona Arremesso lateral Pro Tradição de Ouro Todo domingo Às 9 horas da noite Uma transmissão Da Copa Santo André Pra você Dessa vez Estamos transmitindo O duelo Entre Jardim Irene E tradição de Ouro Por enquanto 1x1 Vamos Para a decisão Por pênaltis Por enquanto Por enquanto Temos aí Pelo menos Mais 10 minutos Xixa Pode jogar a bola Pra dentro da área Pro Júlio César Cruzamento Na segunda trave O toque pra trás De cabeça do Danielzinho Ele não conseguiu Se posicionar ali Pra cabecear Direto pro gol Zina Zina tira mais uma Aqui vai dando pênaltis Lá no outro confronto Tá dando União do Morro Que venceu o primeiro jogo E o segundo Tá empatando Já classificados Unidos Da FG E a Lhambra São as duas equipes Que já estão garantidas Nas semifinais Fábio Reis Leva a jogada Vai pro chão Foi falta Foi falta Pegaram o Fábio Reis E o cartão amarelo Que confesso Que não consegui ver Pra quem foi ali Cartão amarelo O Heraldo Poderia puxar o jogador Pra identificar melhor Vai jogar a bola Pra dentro da área O time do tradição de ouro Aí o levantamento Pra dentro da área Tira a zaga Do Jardim Pode pintar contra-ataque Nenê Leva a jogada Toca na frente Não tá impedido o Gersinho Não Chega a marcação Do tradição de ouro Pra afastar Vai tentar aproveitar Aqui o Xixa O G ganhou Mas o Heraldo Pegou o toque De mão Toque de mão Então a falta marcada Pro time de Vermelho Do Jardim Irene Ou ele deu o arremesso lateral Do arremesso lateral Pensei que ele havia Marcado a falta ali Não Deu apenas O arremesso lateral TV mais ABC A TV mais perto De você Politex A sua loja No Rui de Ramos Tem mais uma vez O time do Jardim Irene Felipe Recebe o camisa Número 10 Acelera o jogo Já no campo de ataque Procura o espaço Toca na frente Chega o Usto Bem demais Foi puxado pelo Nenê E o Nenê Vai ser expulso O Nenê Já tem cartão amarelo Recebe o segundo E está expulso O Nenê Camisa número 15 Está expulso O Nenê Ele já entrou Amarelado Ele recebeu O cartão amarelo No banco E agora Recebe o segundo Cartão amarelo Está expulso O Nenê O Nenê Está expulso Agora 10 Contra 10 10 jogadores Para cada lado O Nenê Está bravo Está ali Reclamando Da expulsão Com O Heraldo 10 jogadores Para cada lado É a Copa Santo André Que você acompanha Na tela da TV Mais Segundo jogo Das quartas de final Entre Jardim Irene E Tradição de Ouro Está 1x1 E agora as duas equipes Com 10 jogadores E obviamente Que o banco de reservas Do Jardim Irene Reclama bastante Com o Heraldo Não gosta Do cartão amarelo Mas O Nenê Segurou O Nenê Acabou segurando Pelo braço O Augusto É um lance passível Para cartão amarelo Ele já tinha Foi expulso E o jogo Está paralisado Porque o Heraldo Falou que quer ver O Nenê Fora do campo É para a cobrança De falta O Júlio César Levantamento Para dentro da área Passa por todo mundo Olha o Tradição de Ouro Chegando Pega na marcação É escanteio Para o Tradição de Ouro Escanteio Para a equipe Do Tradição de Ouro Está preocupado O goleiro O goleiro Autorizado Levantamento Muito forte Mesmo assim Para garantir Afastou ali A zaga Rodrigo Rodrigo Tirou o perigo Mais um escanteio Tradição de Ouro Vai chegando Nas bolas paradas Está na área O Fábio Reis Está também Lá dentro da área O Zagueirão Zina Subiu também O Xixa Está todo mundo Dentro da área Do Jardim Irene Vem a cobrança Por baixo Tira a zaga Fábio Reis Com a sobra Ajeita Vem mais um Levantamento Do Dudu Passou por todo mundo E o impedimento Marcado Impedimento marcado Posse de bola No campo de defesa Para a equipe Do Jardim Irene TV mais ABC A TV mais perto De você Super casa O melhor Para a sua casa E agora O Cado Recebe o cartão amarelo Cado Recebe o cartão amarelo Fica bravo Reclama bastante Mais um cartão amarelo Jogo Nervoso Nervoso E vamos ter alteração Daqui a pouquinho Na equipe do Jardim Irene Vai sair o Gi Daqui a pouquinho O Gi vai sair Daqui a pouquinho Jefferson Na equipe do Jardim Irene Toca a bola No campo de defesa Tradição de ouro Saiu jogando errado Gi Domina o lateral esquerdo Chama para jogar O Felipe Erga a cabeça Procura alguém para jogar Inverte o jogo Lá para a direita Para o Rodrigo Que faz o passo errado Agora teremos alteração Teremos alteração Agora no Jardim Irene Por isso o jogo paralisado O Gi vai embora Para a entrada Para a entrada Para a entrada do Jefferson Jefferson Camisa 13 No lugar Do lateral esquerdo O Gi Com isso o Felipe O Felipe passou Para a lateral esquerda Camisa número 10 E o Jefferson Entrou lá do ataque Para tentar Meter uma correria Um jogador muito rápido Pega o toque de mão O Heraldo Estamos encaminhando Para o fim do jogo Felipe Boa finta do Felipe Já está no campo de ataque Passou pelo Júlio César Enfiada de bola Não foi o Jefferson Não foi o Aidan E o Jaca fica com ela Jaca sai jogando aqui Com o número 10 Que é o Júlio César Lançamento Para o Danielzinho Está completamente impedido Fez a linha burra Que dessa vez Não foi burra assim Toda segunda-feira Tem futebol Mais debate Na tela da TV Mais Apresentação De Letícia Bepler Comentários De Carlos Carreiras Jorge Nicola Guga Guga Mendoza Bate para frente Você acompanha Imagens do Esporte Clube Nacional É a Copa Santo André Júlio César Toque de calcanhar Para o Xixa De novo Júlio César Outro toque de calcanhar Belo passe Com o estilo Xixa Para o Danielzinho Fábio Reis Demorou demais Deu certo Danielzinho Atirou para o gol E mandou para fora Teve espaço Danielzinho A finalização dele Foi para fora Mais uma chegada Do Tradução de Ouro Finalzinho de jogo Aqui no Esporte Clube Nacional Vamos para os pênaltis Felipe Inverte o jogo Para o Rodrigo Na tabelinha Esse é o Gersinho Faz a finta Coloca na frente Chega a marcação Tenta apertar Nesse finalzinho Jardim Irene Chega a marcação De novo Com o Zina E está impedido Não está valendo O ataque do Tradução de Ouro Porque estava impedido O jogador ali Muito adiantado E era o Dudu Dudu camisa 18 Ele que entrou Nesse segundo tempo Aqui do lado esquerdo Pede o Felipe Lúcio Flávio Toca lá na direita Com o Rodrigo Ele domina Pega na marcação Vai embora Mais um arremesso lateral Para desespero Aqui do Daniel Técnico da equipe Do Jardim Irene Obviamente Quer resolver a parada No tempo normal Estamos no finalzinho Da partida Um a um Jardim Irene Saiu na frente Com o gol de Gersinho O Tradução de Ouro Empatou com o Charles O Charles foi expulso Jogou praticamente Todo o segundo tempo Com o jogador a menos Agora há pouco O Nenê também Foi expulso pelo Jardim Irene Deixando 10 contra 10 Olha chegando O Tradução de Ouro Vem o chute para o gol Muito ruim Muito ruim Do Caio O Caio lateral esquerdo Estava arriscando por ali Vai terminar o jogo Aqui no Esporte Clube Nacional Uma escuridão Maradona Tá difícil aqui O melhor é comprar Uma bola luminosa aqui Porque tá difícil Eu mesmo Já não tô chegando Nem os jogadores Dentro do campo E acabou Fim de papo Vamos para as penalidades máximas Tempo normal Um a um Entre Tradição de Ouro E Jardim Irene Tchau 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 Então vamos para a decisão por pênaltis entre Jardim Irene e Tradição de Ouro. Vai começar batendo o time do Tradição de Ouro. Cadu posicionado, o Júlio César, né? Júlio César, autorizado, partiu, bateu, gol! Do Tradição de Ouro, que sai na frente, 1 a 0. 1 a 0 para o time do Tradição de Ouro, gol do Júlio César. Primeiro a bater na equipe do Jardim Irene é o zagueiro Alain, número 3. É o primeiro responsável pela cobrança do Jardim Irene. O Daniel não quer nem ver. O Daniel está de costas. Alain e agora é contra o Jaca. Jaca goleiro do Tradição de Ouro. Alain, zagueirão. Já foi autorizado o camisa número 3. Partiu, pé direito, gol do Jardim Irene. Goleiro de um lado, bola de outro, aquela batida clássica. 1 a 1. 1 a 1, Jardim Irene. E Tradição de Ouro. É o Rogério quem vem para a cobrança. Agora o número 5 do Tradição de Ouro, volante. Goleiro Cado, que já brilhou na tela da TV Mais, fazendo grandes defesas em cobranças de pênaltis. Ele é pegador. Toma distância o Rogério, tomou bastante distância o volante. Foi autorizado. Partiu, tranquilo. Para a cobrança, gol do Tradição de Ouro. O Cado foi nela, quase pegou. 2 a 1, Tradição de Ouro. E é o outro zagueiro quem vai para a cobrança ali. O número 4, Leandro. Leandro é o responsável para fazer a segunda cobrança do Jardim Irene. Está 2 a 1, Tradição de Ouro. Muita gente ali atrás do gol do Jaca. Torcida inteira do Jardim Irene está ali. Então vai o Leandro. Autorizado, Leandro. Bateu, gol! Do Jardim Irene. Por enquanto, todo mundo batendo bem. 2 a 2. 2 a 2. No Tradição de Ouro, quem vai para a cobrança agora é o Augusto. Camisa número 4, zagueiro da equipe do Tradição de Ouro. Toma distância o zagueirão Augusto. Augusto contra o Cado. Foi autorizado. Foi autorizado. Ele é destro. Partiu. Bateu. Para fora! Manda para fora o Augusto. É a chance do Jardim Irene passar à frente. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio é quem vai para a cobrança. Camisa número 21. Ele que entrou no segundo tempo. Pode colocar o Jardim Irene na frente. Partiu. Lúcio Flávio. Bateu. Na trave! Na trave. E a bola vai para fora. Segue. Tudo igual. 2 a 2. Perdeu a chance. A galera do Tradição de Ouro grita bastante. Danielzinho. Ele que também entrou no segundo tempo. Toma distância o Danielzinho. Está 2 a 2. Também é de pé direito. Partiu. Daniel. Bateu. Cado. Pegou. Pegou o Cado, caralho. Pegou o Cado. Tem mais uma chance o time de preto do Jardim Irene para passar à frente. Segue 2 a 2. E é o Jefferson. Jefferson quem vai cobrar. Pode colocar o Jardim Irene à frente. Está 2 a 2. A torcida do Jardim Irene faz barulho ali atrás do gol do Jaca. Jefferson. Autorizado. Bateu. Gol do Jardim Irene. Que passa à frente 3 a 2. Vamos para a última cobrança. Para a quinta. Cobrança que pode ser a última. Não pode perder o time do Tradição. E é o Dudu, né? Dudu, camisa 18. Se o Dudu perder, já era. Vai o Dudu para a cobrança. Ele precisa marcar. E aí depois o Jaca tentar pegar para manter as chances aí do Tradição de Ouro. Dudu contra o Cado. Tem a responsabilidade o Dudu. Foi autorizado. Dudu bateu. Gol do Tradição de Ouro. Bateu com categoria. Bateu com categoria. E o último é o Felipe. Se o Felipe marcar, já era. Está 3 a 3. Mas o Jardim Irene tem mais uma cobrança. É o Felipe. Felipe, camisa número 10. Se marcar, acabou. Se marcar, acabou. Vai o Felipe. Se ele marcar, acaba o jogo. Jardim Irene avança para as semifinais. Jaca contra Felipe. Ele é canhoto. Partiu. Felipe bateu. Gol! Gol do Jardim Irene. Felipe dá vitória para o Jardim Irene. O Jardim Irene está classificado para as semifinais da Copa Santo André. Elimina o Tradição de Ouro, time do Jardim Irene. Festa dos jogadores do Jardim Irene. E eu agradeço a sua companhia aqui na tela da TV Mais. No próximo domingo, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com mais uma partida da Copa Santo André. Um grande abraço e até a próxima. Parabéns, Jardim Irene. TV Mais ABC. A TV mais perto de você. A TV mais perto de você.